Fala aí pessoal, aquela trazendo um vídeo e bem trazendo pra vocês, Ominex, bem onde a gente vai tá vendo como funciona a armadura do Fistrick, né? Um novo item da nova atualização e também vou ensinar como vocês podem pegar ela, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bem, vamos lá, sem enrolar. Basicamente, pra você poder obter a nova armadura do Fistrick, você vai ter que concluir a nova raid do Fistrick, né? Pra você concluir, é simples, né? Vou virar aqui o Arraia Jato, né? Comendo você virar o Arraia Jato Supremo, porque ele é um dos ares mais rápidos do game, né? E basicamente, a gente vai vir pra este planeta aqui, que é o planeta Rivona, né? Ele fica logo ao lado da nave do Vilgax, então é fácil de localizar e ele é o planeta mais acima de todas, né? Então é super tranquilo de você chegar nele, né? Você vai com o Arraia Jato Supremo se você chega até aqui rapidinho, beleza? Uma dica, eu recomendo que você faça ou em servidor privado sozinho ou com um amigo, tá? Não recomendo que você faça em server público, porque é apenas um drop, tá? E quem coletar primeiro o drop fica com um item, cara. Então, é um pouco mais competido, beleza? Mas vamos lá, aqui temos a Rage do Fistrick, né? Só a gente vir aqui e entrar nela, né? Mas antes aqui eu vou demonstrar uma coisa. Vem aqui perto dessa casinha, cara, que aqui vai ter basicamente as três armas que o Fistrick dobra, que é a Sword 12, 13 e 14, né? Basicamente, essas duas espadas aqui são espadas duplas que ficam na tua mão, né? São armas normais, né? Essa primeira espada aqui, que é a Sword 12, ela que é a armadura do Fistrick, tá? Então, uma dica, fica de olho em como ela funciona aqui, ó. Basicamente, o modelo dela pra você já adquirir, né? Eu já até coletei ela aqui, ó. Eu já tenho a armadura do Fistrick, né? Já já a gente vai testar ela, né? Pra ver se vale a pena. Mas já fica de olho em como ela funciona, porque ao derrotar o Fistrick, bem aqui no meio da raid vai dropar. Então, quem coletar primeiro pega, né? Vamos aqui entrar na raid do Fistrick. É muito importante que você entre na raid, né? Você tem que entrar, porque senão você não vai ganhar nível nem XP. Então, é muito importante, né? A raid do Fistrick atualmente é uma das melhores raids que tem, tá, pessoal? Então, já fica ligeiro, porque pra farmar aqui é muito bom. Então, você já junta o útil ao agradável, né? Você vai coletando os itens do Fistrick, ao mesmo tempo que farma nível e dinheiro, né? Um alien que eu recomendo pra você utilizar aqui, que é essa raid é tranquila, então é de boa de você fazer, é utilizar o Fogo Fato Supremo. Ele é um Supremo muito bom, ele dá muito dano e ele é muito fácil de você utilizar, né? Ele tem uma velocidade razoável, então você pode só utilizar os ataques dele aqui, ó. E você derrota facilmente, ó. Basicamente, vai ficar vindo aqui Muroides, né? Que você vai ter que ficar derrotando, né? Esses Muroides são uns ratinhos aqui, né? Não é muito parecido com o do desenho, né? Mas o que importa aqui é a intenção, né? Mas, basicamente, você vai derrotar aqui Muroides até vir a Onda 5, que é onde vem o Fistrick, beleza? Então, a gente vai fazendo aqui as Ondas, é tranquilo, né? Com o Fogo Fato, você consegue facilmente desviar deles, tá? Porque eles andam lento, tá? O Fogo Fato, ele tem uma velocidade moderada, né? Eu nem tô tendo que apertar Shift pra correr nem nada do tipo. E é isso, é só você ficar usando aqui o ataque do Z e do C do Fogo Fato, que é tranquilo, né? Você pode utilizar o Supremo, obviamente, tá, pessoal? Mas eu recomendo o Fogo Fato porque os cooldowns dele são variados e os ataques dão bastante dano, né? Mas você pode utilizar o Chama também. O Chama também é um alien que dá bastante dano, né? No evento dele, né? Atualmente, o Chama tá sendo o melhor alien que recebeu remake porque os outros tiveram remake, mas não são tão bons, né? Onda 5, temos aqui o Fistrick, né? Ele tem bastante HP, mas ele também é lento, então facilmente você consegue derrotar ele, né? Pode ver, eu usei dois ataques e já tirou bastante vida dele, né? Obviamente, você pode utilizar, sei lá, um Enon Monstar, um Gigante da Vida. Mas eu recomendo você utilizar, por exemplo, aliens como o Fogo Fato Supremo, que são aliens mais tranquilos, né? Você consegue, por exemplo, correr sem tomar dano, né? Mas vocês podem ver, ó, já usei poucos ataques e já tirei muita vida dele, né? Acho que mais uns dois ataques que eu usar, ele morre. Mais um ataque. Aqui, ó, derrotei o Fistrick, né? Não, ali ó, vocês podem ver, ó, dropou uma arma. Aí você tem que vir coletar, ó. Eu não tinha essa Sword, ó. Ó, que bacana. Vocês podem ver que bacana, até peguei uma arma nova, né? Não é a espada do Fistrick, mas eu peguei, cara. Tem esses três drops do Fistrick, né? Então, você pode variar entre eles, né? Eu peguei essa espada dupla aqui, laranja, que por acaso eu não tinha. Então, pra mim, foi muito útil, né? E você pode ficar refazendo a Raid do Fistrick, né? Tem basicamente o cooldown de um minuto, né? E a cada intermission. Esse novo sistema de Raid ser aqui no mapa é a melhor coisa que tem, porque vocês vão ter que ficar teleportando de mapa em mapa. Então, é tranquilinho, né? Mas, como eu disse, eu recomendo que você faça, pelo menos, sozinho ou, no máximo, com um amigo, né? Porque se você tá com um amigo, tecnicamente, ele não roubaria seu loot, né? Mas, ok. Depois que você pegar o drop aqui da Raid, pessoal, você vai ter que vir aqui nessa casinha, tá? E equipar a arma, tá? Lembra de dar save, né? Pra garantir. Você tem que vir aqui e equipar, né? Se você quiser equipar essa, por exemplo, eu equipo essa. E se não, eu equipo aqui a do Fistrick, né? Vou destransformar aqui, né? Aproveitando que eu peguei essa arma aqui, ó. Vamos ver ela, né? Basicamente, elas são essas espadas aqui, ó. São meio espadas meio cyberpunk. Se é que elas ficam aqui, você pode utilizar pra bater, né? É isso. Os ataques de espada sempre são os mesmos, tá, pessoal? Então, dessa daqui pra essa vai variar. Já aqui a Sword 12, né? Que é a armadura do Fistrick, ela tem um diferencial, né? Porque você vira armadura e com isso você ganha vida, né? Então, olha, por exemplo. Eu tô aqui agora com 1.000 de vida, né? Então, pra mim tá muito bom isso, ó. Antes eu tinha aqui 500, né? Acho que o chip foi bufado, né? Acho que o chip, ele tá dando mais HP. Antes ele dava só 200. Agora ele tá dando o HP certo, ó. Então, se eu juntar com a armadura, eu já tenho 1.000. Juntando o chip e a armadura, que é quase uma Ascalon. Então, pra quem não tem Ascalon, algo do tipo, acaba sendo muito útil, né? Obviamente, como eu tenho já a Dark Ascalon, a Dark Ascalon acabou sendo melhor pelo quesito vida, né? Mas se você for ver, essa armadura é melhor porque você ganha velocidade. Também você fica um pouco mais alto. Então, é mais difícil dos inimigos te acertarem, né? Por mais que, realmente, a Ascalon ainda continue sendo a melhor arma, esperaremos aí um Rework para os ataques dela, né? Porque senão ela fica parecendo só uma espada comum. Ela poderia ter uns ataques de energia, né? Por exemplo, ela não tem aquele raio do chama. Poderia ter um raio, por exemplo, branco, né? Sendo o raio da Ascalon, né? Porque a Ascalon tem vários poderes. Ascalon abre portal. A Ascalon é doida. Poderia ter alguns ataques, assim, poderosos, né? Mas é isso, pessoal. Em geral, a armadura do Fistrick é essa. Ela é uma armadura da hora. Isso é inegável, né? Ela até é um pouco bom para locomoção. É uma arma boa para quem aí não está com paciência, por exemplo, de pegar a Ascalon ou algo do tipo, né? Fazer a Rage do Diagon, né? Porque o Diagon tem bastante HP. Você pode fazer a do Fistrick porque você vai ganhar bastante nível e também dinheiro, tá? Dinheiro você ganha a rodo. Se eu olhar aqui no meu banco, ó, estou com 50 mil, cara. Então dá muito dinheiro aqui a Rage do Fistrick, realmente, cara. E também são uma das que dão mais níveis, cara. Então vale muito a pena você fazer. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.